É lá de mão, pintata, tata, pensa já não, pintata, 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 pint Achei Pai, tata, pei mamã Pei, mamã, que te arde, cãi o fata docero cãrã Achei, segura de jabã, que me escuta docero Onde e o colegão? Mútei, mestre E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já não Gente, oi, goste, mômo Já não Kais Kais E tata E tata E tata E tata Me pinau tata Já não Já não Quereste? A terra A terra Quereste mesmo Quereste mesmo? A terra A terra É o que? Moxte A terra Á... Eu quero ver, mamãe. Eu quero ver tudo, onde? Eu quero ver, mamãe. Eu quero ver se eu. Isso aí, mamãe. Isso aí, mamãe. Isso aí, mamãe. Eu quero ver. É perfeito. Me diz voce. Ah... Kô? Kô? Figue o que se gravar. Eu não tenho o que eu ganho do telefone de nós. Qual? Você não tem o que eu ganho do telefone de nós. Eu não tenho o que eu ganho do telefone de nós. Nuno, mamo. Mãe, por favor, por favor, por favor, por favor. ae. Ae, tudo bem. Comeando. E aí, tudo bem. Vamos. Ready? Ready? Rera. Deixa... Vida. A ver... E tudo, tudo está? Superíssimo! Prochaião! Sim! Prochaião! Que dá papá! Eu vou pegar o telefone de baixo. Adi! Adi! É isso? Aqui também. O que é isso? O que é isso? O que é isso?